Como é que vai acontecer agora esta votação e a que horas para a montagem? Eu penso que a votação vai correr rápido, não leva muito tempo. Espero que são agora 16 horas, até ali 2h da 7h30, dentro da votação tem a pontagem também rápida. Portanto, quero crer que até a gente vai ter uma reunião. O que espera depois disto? Uma menina mais unida no final deste congresso? Como? Espera uma menina mais unida no final deste congresso? Eu acho que sim, eu acho que sim. Houve essa notícia de mais pontos, não é? E quando as pessoas falam com esse dialogo, a outra passa a ser muitas diferenças. Uma vez mais sai com o espírito de dever cumprido. Mais, mais vale. Muito obrigada. Tchau! Tchau, tchau. Obrigado. 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 Presidente. 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 Membros da mesa do Congresso. Presidente aqui. Obrigado. Membros da mesa do Congresso. Por favor exercerem o seu direito de voto. Membros da mesa de redação. Membros da mesa de redação. Membros da mesa de redação. De seguida vamos dar oportunidade aos membros. Nós estamos na última fase do Congresso. Os trabalhos das comissões terminaram bem. Terminaram a pouco. Falta-nos apenas a eleição. E eu espero, muito sinceramente, com o nervos encastados. A legitimidade da liderança do Partido. E espero que pudemos fazer um bom reforço de uma maioria. e a sexta-feira. Tenho uma certeza relativamente a 2022. Bom, eu reafirmei a função de estratégia melhorada. A função do Partido em 2019. Penso que a Angola que temos hoje é uma Angola com muito mais problemas e mais desafios do que aquela que tive em 2019. Eu, quando iniciei a minha primeira experiência no Brasil, mas mantemos o próprio propósito. Extemporamos as energias. Estamos completamente predispostos para liderar a ampla frente para a alternância. Os militantes, ora afastados, não delaciram aquilo que é a legitimidade democrática que a UNITA construiu há mais de 20 anos? Não há ainda qualquer afastamento. Os processos estão em posse do Conselho Nacional de Justiça. Vamos aguardar o seu resultado. Espero que saia deste Congresso uma UNITA mais unida. A UNITA não está dividida. Nunca esteve dividida. A expressão deste Congresso é a afirmação de que a UNITA não está dividida. As questões que têm sido públicas ligadas nas questões secundárias. Vamos aguardar o que é que vai ocorrer. Mas nós estamos a conversar com uma reafirmação de unidade interna, de educação para podermos liderar a ampla frente. E, acima de tudo, eu estou seguro que nós vamos sair daqui com muito mais energias para os desafios que nos esperam. Eu vou poder virar para aquele lado e falar para as energias que ali estão. Espero que amanhã todos, mas todos mesmo com responsabilidades executivas, recuperem os dois meses que foram meses de alguma redução de intensidade do nosso trabalho em direção ao registro eleitoral, à segurança do voto e à alternância. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 E aí, Paulo. E aí, vocês... Obrigado. Podem exercer o seu direito de voto. Após o exercício do direito de voto, por favor, abandomem a sala. Os mais veículos com habilidade reduzida.